Olá pessoal, então, bem-vindos ao meu canal. Então, deixa eu só vos falar, o carnaval está top, está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, em Sapucai. Para quem não viu, aqui está algumas imagens para você ver o que está acontecendo, se você não teve a oportunidade de ir lá e curtir o carnaval, como todo brasileiro está, curtir o carnaval nesses dias, né? Então, pode ver aí o que vocês acham. Eu estou a gostar muito, até agora estou a gostar muito. Então, também, inscreva-se no meu canal, liga as notificações para você não perder nada. E também, avisem no vossos amigos que tem isarine.tv no YouTube, com conteúdo top, 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 sobre tudo o que acontece. Se podem ver aí, tem muitas coisas que vem aí no meu canal. Esse é o carnaval 2023 no Brasil, Rio de Janeiro, gente, o desfile em Sapucai. Tchau. 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 Mais vídeos sobre o carnaval No Rio, gente Grande no Rio No Rio de Janeiro Pra quem não sabe, inscreva-se no meu canal Muito obrigada, até a próxima, tchau